Olá pessoal, olhou aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel, estou aqui pessoal no meu quarto e vou mostrar para vocês aqui meus bonecos, está aqui nessa caixa, uma caixa simplesinha que eu arrumei para colocar todos os bonecos que eu faço, todos os bonecos que vocês me pedem para fazer está aqui dentro dessa caixa, vou mostrar longe aqui para vocês verem em cima da cama pessoal, então vou jogar aqui, estou comemorando hoje aqui pessoal mostrando para vocês mais uma vez, estou mostrando para vocês mais uma vez mas a comemoração é de 350 inscritos pessoal, então vamos jogar os bonecos aqui pessoal tudo em cima da cama, aqui pessoal, vou espalhar para vocês, para vocês verem ó, eu não sei nem quantos bonecos tem aqui pessoal ó, aqui ó, Goku, vou mostrar alguns para vocês, né, alguns, porque se eu for mostrar todos pessoal, né, ó, acho que você conhece, eu não conheço nem todos os bonecos daqui, tá pessoal, esses personagens aqui que vocês me pediram, é vocês que me pedem, né aqui ó, acho que esse aqui eu conheço, acha, eu acho, acho que é o acha, não conheço todos, tá aqui ó, alguns, se eu pudesse eu mostrei de um por um pessoal, todos os personagens que vocês a pedido de vocês aí ó, espalhei aqui na cama, aí como vocês estão vendo, mostrar de longe um aqui, um aqui tá de perna para cima, aqui pessoal, ó aqui é um dos Batman, né, um dos Batman, né, que eu fiz ó, o King Kong aqui ó tartaruga ninja esse daqui ó esse aqui tem muito pessoal, muito muito mesmo caixa tá quase cheia, aquela caixa aqui ó essa caixa aqui ó, que eu arrumei pessoal para colocar todos os bonecos, porque eu tô colocando aqui na cama para mostrar para vocês vou filmar de longe para vocês verem ó aqui ó todos os bonecos pessoal a pedido de todos vocês aí obrigado a todos, tá por estar inscrito no meu canal 300 inscritos completou hoje então tô mostrando para vocês mais uma vez, né em comemoração de 350 inscritos se eu errei, tá então desculpa aí é 350 inscritos então tá aqui os bonecos, né de todos vocês aqui uma mais pertinho virei isso aqui ó o Meliudas se não o vídeo vai ficar muito longo se eu for mostrar de um por um Hulk aqui ó Hulk aqui o Levi acho que é Levi um de ferro esse aqui ó esse aqui também vou mostrar mais alguns para vocês aqui deixa eu ver esse aqui ó esse aqui ó do Ben 10, né do Ben 10, né aqui ó tem vários pessoal vários ó quando eu tava fazendo ele menor né o tamanho menor esse aqui ó vocês conhecem cadê outro esse aqui também ó me pediram esse aqui pronto pessoal tem vários então por hoje só foi só esse vídeo comemorando a 350 inscritos obrigado a todos vocês continue continue inscrito no meu canal compartilhando né para toda garotada para mostrar o meu aprendizado quero aprender com vocês e vocês aprender comigo e interagir junto né é nóis pessoal é nóis aqui ó vem aprender com Sandra Arte com papel e ensinar Sandra Arte com papel então tá aqui ó a cama tá quase cheia então é isso aí por hoje só e até o próximo vídeo eu virei com mais personagem a pedido de todos vocês e agradecendo a todos vocês tá pessoal falou obrigado e fui